Olá, eu sou Heloísa Pires e esse é mais um Conexão Servidor. Hoje vamos falar sobre teletrabalho. Quem tem de autorizar o teletrabalho? Os secretários de Estado, o Procurador-Geral do Estado ou dirigentes das autarquias, mediante lição de resolução ou portaria, respectivamente, normatizando o teletrabalho no âmbito do seu órgão ou entidade. Existe um prazo máximo determinado para a realização do teletrabalho? Sim, o prazo máximo é de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da administração. Existe um órgão que controle e acompanhe a realização do teletrabalho? Sim, esse controle fica a cargo da Unidade Central de Recursos Humanos, ao CRH. Os atos normativos, cuja cópia deverá ser entregue ao CRH, deverão indicar alguma informação específica? Sim, é preciso informar a quantidade de servidores dos órgãos ou entidades em teletrabalho, o prazo de execução do trabalho, o percentual mínimo de metas de desempenho, os meios e a frequência de desempenho a serem atingidos, a periodicidade com que o servidor ou empregado deverá comparecer à repartição pública, o cronograma de reuniões com a chefia imediata para avaliação do desempenho, bem como revisão e ajuste de metas. O servidor é obrigado a aderir ao teletrabalho? Não, a adesão é facultativa e cabe ao gestor da unidade selecionar os interessados, observada a conveniência do serviço público e a consideração de que o teletrabalho não é direito do servidor. Deve ser mantida a capacidade plena de funcionamento da repartição em que houver atendimento ao público e o teletrabalho é restrito às atribuições em que se possa mensurar objetivamente o desempenho do servidor. É preciso ter alguma habilidade específica para trabalhar nessa modalidade? É recomendável que o servidor seja organizado, tenha autonomia e seja orientado quanto a resultados e controle de qualidade. Quais servidores não podem trabalhar nessa modalidade? Os que estão em estágio probatório, os que tenham subordinados, os que realizam atendimento ao público e os que tenham sofrido penalidades disciplinares previstas nos incisos 1 e 3 do artigo 251 da Lei nº 10.261 de outubro de 1968, nos cinco anos anteriores à indicação. Há algum termo de adesão ao teletrabalho que o servidor deverá assinar? O que deverá constar nesse termo? Sim, no termo de adesão ao teletrabalho que será firmado, devem constar os direitos e deveres do servidor que irá executar suas atribuições nessa modalidade, os sistemas de informação a serem utilizados, as tarefas a serem executadas, as metas e os respectivos prazos de entrega e a forma de cálculo das faltas injustificadas decorrentes do descumprimento das metas previamente ajustadas. No caso de empregado, deverá ser feita a anotação em sua carteira de trabalho. Todos os documentos gerados por conta da adesão ao teletrabalho deverão ser encaminhados ao DRH do órgão ou entidade para serem juntados ao prontuário. E quais são as atribuições do gestor? Entre as atribuições podemos citar selecionar os servidores que exercerão as atribuições em teletrabalho, estabelecer as metas individuais de produtividade e o prazo de duração do teletrabalho, esclarecer os servidores sobre as características do teletrabalho e suas regras, acompanhar e avaliar o desempenho do servidor no cumprimento das metas, reunir-se presencialmente com os servidores para acompanhar as atividades realizadas e informar ao órgão de recursos humanos ou de gestão de pessoal os nomes dos servidores ou empregados públicos em teletrabalho. O superior hierárquico deve acompanhar semanalmente se o servidor em teletrabalho alcançou as metas de desempenho, o que equivale ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho. E quais são as obrigações do servidor ou empregado público? Cumprir as metas de produtividade estabelecidas, desempenhar suas atribuições, atender as convocações para comparecer ao órgão ou entidade determinado pelos seus superiores, estar acessível durante o horário de trabalho, manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos, consultar durante o horário de trabalho seu correio eletrônico institucional, manter o superior imediato informado sobre a evolução do trabalho, indicando dificuldades e dúvidas, comparecer ao seu órgão de lotação no mínimo a cada 10 dias para reunião com superiores, retirar processos de demais documentos das dependências do órgão e preservar o sigilo dos assuntos da repartição. Em quais hipóteses os servidores em teletrabalho poderão retornar ao exercício das dependências do órgão ou entidade? O servidor ou empregado público em teletrabalho poderá, a qualquer tempo, retornar ao exercício nas dependências do órgão ou entidade, a pedido do servidor ou empregado público ou por determinação do gestor da unidade, no caso de descumprir seus deveres dentro da modalidade de teletrabalho ou se o regime da modalidade de teletrabalho for cancelado no órgão ou entidade. O teletrabalho é uma oportunidade de inclusão para pessoas com deficiência? Com certeza, mesmo porque muitas instituições não estão adaptadas às necessidades das pessoas com deficiência e a sua locomoção pode se tornar onerosa, seja pela necessidade de transporte adaptado, pelo auxílio de uma terceira pessoa ou mesmo pelo estresse acarretado no caminho de casa para o trabalho. Quais são as dicas para que o teletrabalho tenha bons resultados? Valério Herringer, professor de Direito do Trabalho e Direito Administrativo, identifica alguns aspectos que merecem atenção ao se implantar um projeto de teletrabalho em uma organização, como atentar-se ao orçamento compatível, se seus líderes estão motivados e se o órgão tem uma cultura de planejamento e gestão voltada para resultados. Chama a atenção também para que o planejamento e a gestão do teletrabalho considerem algumas dimensões organizacionais distintas, mas interdependentes. Estratégia e gestão, processos organizacionais, tecnologia da informação e comunicação, relações socioprofissionais e normativo-administrativas. O teletrabalhador precisa ter em mente que trabalhar em casa como funcionário não é ter uma atividade caseira amadora. Seu sucesso depende de ter um bom planejamento de vida e de ações, com metas claras e realizáveis. Ter disciplina, motivação, habilidade de organização com o mínimo de interferência externa, adaptabilidade, capacidade de trabalhar com contato social reduzido, capacidade de equilibrar o trabalho com outras responsabilidades, determinação, capacidade decisória, habilidade na área tecnológica, planejamento, comprometimento com prazos, confiança e iniciativa, apoio familiar e capacidade de estabelecer fronteiras entre o trabalho e a família. O telegerente, por sua vez, precisa mostrar a habilidade em passar de um sistema que gerencia tempo, baseado nos processos, para um que gerencia projetos, baseado nos resultados. Habilidade em lidar com uma organização virtual, para que esta não perca o espírito de equipe e colaboração. Habilidades de comunicação formal e informal e confiança. Esse foi mais um Conexão Servidor. Esperamos vocês no próximo. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti